Vou dar uma olhada aqui na minha caixa de correio que eu não tinha visto antes de ir lá na Mali, né? Ei, construtor, eu preciso da sua ajuda novamente. Existe uma porta nas ruínas, no topo do platô ocidental, que eu simplesmente não consigo abrir. Eu acho que tem alguns motores quebrados. Você poderia, por favor, me trazer alguns? Por favor, traga alguns itens de curas e armas, já que a ruína está cheia de perigo. Gente, olha a cena que eu pego aqui. Arlo e Nora. Vou até tirar uma foto disso. Que bonitinho, velho. Sim, estes vão dar. Vamos lá, vamos instalar. Me encontre na entrada das ruínas. Você trouxe os itens de cura e armas, como eu disse? Eu te vejo lá. Eita. Prevejo algo muito doido. E agora? Já deu pra perceber que a gente vai ter mais aventura, né? E agora? Vamos falar com a Mali? Tudo bem? Você está pronto? Você deve trazer itens de curas e as armas. Só no caso. Essa é uma ruína perigosa, afinal. Tá? Vamos lá. Eita, ruína nova. E agora? Não há muitas criaturas perigosas aqui. Mas ainda assim, fique perto de mim e você ficará bem. Temos aqui inimigos novos. Já vamos chegar metendo a pancada neles, que dá bom. A Mali é forte também, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse rabo dele aqui é problemático, hein? Só queria saber onde está a Mali. Caraca, olha essa mina. Braba demais? Você é doido? Quem é sendo na fila do pão com o Mali aqui, hein? Chegamos num lugar aqui e vamos checar pra ver. Não há energia suficiente para ligá-la. Tá? Vamos ter que achar energia agora, então, hein? Essa é a porta que não abre. Os motores estão ali. Hum. Tá? Vou colocar o motor avançado, que foi o que eu entreguei pra ela, inclusive. Ok. Talvez não fosse isso. Tem provavelmente uma liberação de bloqueio em algum lugar. Vamos encontrar. Tá, é aqui, então. Óbvio, né? Vamos lá, Mali. Curti você, hein, Mali. Ah, mas aqui vai muito ter uma batalha com o boss. Olha isso. Ah, vai. O que é isso? É um computador de algum tipo. Está bem preservado. Talvez até funcione. Vamos ver. Ah, precisa de um código. Toda fonte? Ó, irmão, parece que nós desencadeamos algo. Vamos sair daqui. Tá, a Mali pegou o computador. Derrote o chefe e saia. Óbvio, né? Tem que derrotar um chefe. Opa, peguei um martelo. Mas é o mesmo? Não, é um martelo bem mais da... Ô, louca. Eu estou com um martelo mais da hora, hein? Martelão doido. Mas e aí? Aqui não tem chefe. Sai, Mali. Está doida? Por aqui não vai dar, né? E aqui a gente tem que evitar virar churrasquinho. Ai, minha nossa, socorro. Pior que eu relei e morri. Ai, meu Deus, vou virar churrasco. Socorro! Tacei. Nossa, que difícil. Esse aqui é o chefe, então? Roborco 2. Meu! Aqui, pelo menos, a Mali está me ajudando, né? Esse é o Roborco mais evoluído. Muito legal. Gostei desse estilo dele aqui, hein? Muito bom. Achei muito legal. Mas acho que ele já vai de base. Aê, beleza. Será que esse aqui é o chefe? O louco! Pegamos compressor de diferente... Uma máquina única encontrada nas ruínas. Pode, de alguma forma, comprimir o ar em seu interior. Legal! Eu precisarei levar de volta ao seno de pesquisa e ver se eles podem trabalhar em alguma coisa. Alguma mágica. Isso pode ser muito importante. Olha lá, galera! E ela deu pra gente... Essa sainha aqui, ó. A gente pode usar no nível 40, que a gente não chegou ainda. Muito legal. Ah, ganha também fibra de carbono. E o chapéu, que eu não tinha nem percebido. Olha que legal! Tô quebrando essas pedras aqui, galera, pra pegar a pedra de sangue e topazio, tá? Antes de dormir, eu acho que eu vou vender, galera, essa lhama aqui, porque não tá me ajudando em nada, na verdade, né? Apesar de... Ela já tá completa aqui, mas eu vou vender. Ganho quase 12 mil. Se a gente quiser, a gente... Pega mais, né? A gente captura mais. E o horário, como sempre, apertado, mas tá tudo bem. Hoje é domingo. A gente perdeu a inspeção pra variar. Mas não tem problema. Vamos a mimir. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Bom dia, portianos! Sejam bem-vindos. Aliás, a gente não perdeu a inspeção ontem, não. Porque era duas horas da manhã do domingo, mas o domingo é hoje. Vamos ver aqui. Cartinha? Eita, eita, eita. Vau, obrigada pela ajuda. Fico fielmente apreciado. Obrigada, Hamilton. Petra. Vau, você acredita nisso? Toda fonte realmente existe. Eu tenho procurado ele por tanto tempo. De qualquer forma, aquele computador que você encontrou ontem, parece que é um identificador de localização para o IA de toda a fonte. Infelizmente, não temos a senha. Parece ser uma chave física, pois há um espaço no próprio computador. Você poderia, por favor, ficar de olho nisso quando for adentrar as ruínas por aqui? Se você encontrar, por favor, dê para mim e eu serei sua melhor amiga. Caramba! Eu vim aqui falar com a Emily, galera. Val, eu finalmente plantei a abóbora princesa e ele está crescendo a um bom ritmo. Abóbora princesa? Isso mesmo. Você se esqueceu? Aquela semente de abóbora que recebemos do vendedor misterioso? Ah, aquilo. Isso é ótimo. Você precisa de mim para fazer alguma coisa? Oh, você é tão doce. Eu acho que posso lidar com isso sozinha. É que eu quero cuidar junto com você. Se for o caso, vamos fazer isso juntos. Você pode, por favor, cuidar da aplicação do fertilizante? É sério? Eu não aplico fertilizante nem nos meus. Vou ter que aplicar aqui. É o ó, hein? Muito obrigada. A princesa me disse para dizer. Tá bom. Bom, e eu parei tudo o que eu estava fazendo porque a gente tem um encontro aqui com o Arno. Vou fazer o básico de sempre, como vocês estão acostumados, né? Sem novidades. Galera, eu optei por construir aqui mais duas paradas de... Para a gente colocar nos pontos que estão faltando, assim vai facilitar a nossa locomoção, né? Eu vou aqui construir rapidamente. Vou fazer mais uma. Ok, concluído. Bem, um dos pontos que nós havíamos deixado de colocar a parada de... Era aqui na cachoeira, onde nós construímos o primeiro elevador. E o outro aqui em cima, a gente vai para lá, subindo nas indústrias UOL. Bem aqui, olha que paisagem maravilhosa. Isso merece uma foto, né? Agora eu vou montar a parada de aqui. Galera, eu estava andando por aqui. E eu vi... Esse baú aqui em cima. Fica nesse ponto aqui, ó. Se eu vou conseguir pegar, é outra conversa. Ah, foi de boa, foi simples. Achei que ia ser difícil, mas veio uma luz de parede. Fica em cima daquelas ruínas. E outro baú aqui, ó. No mesmo lugar quase, ó. A gente estava aqui, um pouquinho aqui para frente. Mais um baú. E o mármore. Opa! O extremo já está encontrado no chão. Parece ser parte de algo do velho mundo. Então, eu tenho encontrado... Aqui já é o segundo, ó. Eu estou encasquetada com isso daqui, viu? Eu não consigo quebrar. Se vocês souberem o que é essas coisas aqui, ó. Tem esse e tem um outro que a gente já viu. Deixa aí nos comentários, por favor. Bom, galera. Como eu não tenho nada muito importante para fazer, eu vou lutar com essas joaninhas aqui para pegar uns drops de muco, que a gente está sem nada. Eu estou precisando, tá? Galera, eu vou fazer mais uma armadilha dessa daqui. Para a gente pegar mais uma lhama ao godão, que eu vi que está disponível. Então, eu vou colocar aqui, né? Para coletar a lhama ao godão. É mais dinheiro para a gente, né? Esperar o dia seguinte. É, meu povo. O horário aqui já está gritando. E é hora de amimi. Valeu!